Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região e a sua participação. Programa Flávio Azevedo. 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 Muito boa tarde minha amiga, boa tarde meu amigo, boa tarde meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 M Leste Fluminense, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que está ligado aí na nossa programação, muito obrigado pela sua companhia, hoje dia 8 de abril de 2014, é um prazer grande ter você aqui conosco, nosso programa Flávio Azevedo que chega para você, lembrando que em áudio e vídeo para os amigos que estão aí ligados em nossa programação. É minha gente, vamos lá, programa Flávio Azevedo, você nos acompanhando ligados aqui, ligados aqui conosco, em áudio e vídeo, Rádio Jornal 1340 em áudio e imagens geradas aí pela minha fanpage do Facebook, muito obrigado amigos pelo carinho aí da sua companhia, você com imagens geradas pela minha fanpage e elas já já serão compartilhadas na fanpage aí do Jornal Tempo, na fanpage do Com Leste Notícias e na fanpage aqui da Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Eu só estou com um problema aqui pessoal, que eu peço, o Facebook ele me apresentou uma surpresa, né? Eu estou evitando que tempo de atualizar a transmissão ao vivo que a gente faz para você, né? Mas ele me apresentou uma surpresa, de maneira muito ditatorial, o Facebook atualizou o meu sistema que eu estou apanhando para conseguir compartilhar, conseguir links aqui da maneira como eu sempre estava fazendo. Aliás, essa moçada aí da internet, eles têm esse hábito, né? De forçar a gente a fazer atualizações que nós não queremos fazer, né? Porque você leva mais ou menos... Eu, por exemplo, eu sou assim, levo cinco anos para aprender a mexer no negócio. Aí, quando você começa a aprender a mexer, eles vão lá, atualizam aquela porcaria e você tem que aprender tudo de novo, né? É um saco essa questão de tecnologia e de informática, né? Que tem isso. Eu estou tentando aqui encontrar, inclusive, o retorno aqui para compartilhar com vocês, para ver quem já está passando. Eu estou vendo aqui Renata Massulo Quintanilha, estou vendo aqui minha amiga Lucima Galhans, né? Muito obrigado aqui pela audiência de vocês, pela companhia. E vamos lá. Enquanto eu vou tentando aqui iniciar o nosso programa, me localizar, porque é só agora que eu acessei, hoje eu fiz... Aliás, minha gente, o programa Flávia Zé Vendo hoje é uma continuidade, né? Porque já estivemos com uma hora e alguns minutos no centro de Rio Bonito, falando sobre os novos bloqueios, né? Que o prefeito Mandiocão instalou agora no centro da cidade, as ruas principais da cidade estão travadas. Está na nossa pauta aqui também, está na nossa pauta aqui também, minha gente, assuntos como... Assuntos como o decreto que o prefeito Mandiocão instaurou ontem, né? Teve um novo decreto ontem, assinado com a data do dia 7, começando a vigorar hoje, dia 8, após a sua publicação. Nós vamos esmiuçar aqui também esse decreto para você, que está aí ligado no nosso programa Flávio Azevedo. A minha amiga Andressa Silva passa por aqui, dizendo que teria como me informar aonde o ônibus está passando, o ônibus de Boa Esperança. Vamos lá, pessoal do ônibus. É o mesmo trajeto que o ônibus faz quando tem desfile no centro da cidade. Está lembrando agora? Quando tem desfile, quando tem carnaval, quando a rua está parada por alguma razão festiva, aquele trajeto pela avenida Manuel Duarte e pela avenida Sede de Maia, que são as duas artérias importantes que são coadjuvantes à rua principal do centro de Rio Bonito. Então, a rua principal do centro de Rio Bonito, as ruas principais, é a Doutor Matos, é a Getúlio Vargas, ali começando na Praça Estegral de Mendonça, Casa Bahia, vai até a Praça Fonseca Portela e tem a 15 de novembro, né? Essa é a principal artéria do município, está trancada. Então, quando tem desfile, o que acontece? A rua é fechada lá embaixo e os ônibus passam aí pela avenida Manuel Duarte, pela Sede de Maia. É o mesmo trajeto. Tem muita gente me perguntando sobre essa questão de trajeto, mas não tem nenhum tipo de diferença de outros dias que a cidade estivesse fechada. Não que eu concorde com essa patacoada de fechar o centro da cidade, tá, pessoal? Acho isso. Eu sou totalmente favorável ao fechamento que é feito, né? Deixa eu lembrar aqui isso pra você. Sou favorável ao fechamento que é feito nas extremidades, nas entradas e saídas, eu concordo, a estratégia, eu acho que funciona, mas essa de fechar o centro da cidade, sobretudo pela razão, qual é a razão de fechar o centro da cidade? Diminuir o volume de pessoas. Quem acompanhou a live que eu fiz hoje e os amigos que estão aqui acompanhando o programa, já, já, eu repito pra você aqui trechos da live que eu gravei hoje, que já está disponível aí pra você acompanhar, já está disponível no meu canal no YouTube, você vai ver que o movimento de gente continua do mesmo jeito. Então, tranca tudo pra carro não passar, mas as pessoas seguem lá na mesma fila, na mesma aglomeração, no mesmo movimento. Então, por isso que eu acho que é inócuo e sem resultado prático o fechamento, o bloqueio para veículos do centro da cidade. Eu entrevistei o meu vizinho Marquinho, lá da Serra do Sandê, hoje, durante essa live que eu fiz ao vivo, lá no centro de Rio Bonito, ele falou pra mim, eu deixei o carro lá na entrada da caixa d'água e fui a pé até a farmácia. Aí eu pergunto, o que que adiantou? Se nós estamos querendo evitar o vai e vem de pessoas, nós estamos estimulando ainda mais as pessoas andarem pra lá e pra cá, porque o cara deixa o carro nas extremidades, nas ruas periféricas do centro da cidade e vai a pé. Ou seja, o movimento de pessoas continua do mesmo jeito. Então, minha gente, esses decretos, eles têm que ter assim um olhar, um olhar meio que, será qual vai ser a reação do pessoal? Será que nós efetivamente teremos alguma questão prática que vai resolver diante disso? Então, são questões que nós devemos parar pra pensar. Meu amigo Ronaldo Peixoto passa por aqui nos acompanhando. Fala, meu amigo Tricolor, estamos junto. Ladir Oliveira, seja bem-vindo. Que um maluco de prefeito tá fazendo em Rio Bonito? Pergunta aqui a Ladir. Eu não sei se é Aladir ou Oladir, né? Porque isso é os nomes, os nomes de pessoas terminado com I, eles são unissex, servem pra mulher e pra homem, né? Abraço aí, Ladir. Emanuel Estrela, seja bem-vinda. Meu primo Vinícius Braga na audiência. Docelepe Clá, seja muito bem-vindo. Estamos sem ônibus na Serra do Sambê. Cleide Marci Souza, boa tarde. Minha amiga e vizinha Adriana Bianca, boa tarde. Sheila Santos, boa tarde pra você também. Só você mesmo pra me informar porque eu estou cuidando dos meus idosos, diz aqui Sheila. Amo o seu programa. Muito obrigado, né? Ladir, você repetiu o seu nome aí, mas eu não sei se você é menino ou menina. É isso que eu quis dizer. Gente, seguindo em frente aqui então, vamos aqui. Sempre tem um artista que me liga, né? Eu vou atender, pessoal. Dá licença de eu atender. Dá licença de eu atender. Tem sempre um artista que me liga na hora que eu estou na rádio, ao vivo, fazendo programa. Sempre tem um artista. Pessoal, esquece que nesse momento eu estou aqui na rádio, né? Ainda significa que o sujeito não está me escutando. Olha só que sacana, hein? E diz que é meu amigo. Pois é, então. Bom, é isso. Não dá pra atender só depois que eu terminar o programa e eu comecei agora, hein? Vamos lá, minha gente. Vamos em frente. Bom, acho que já entendeu o recado, né? Acabou? Já foi? Isso. Vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Tem ainda outra notícia aqui pra você que está ligado no nosso programa. Ou pra você que está ligado no nosso programa, tem ainda aquela notícia da cerveja da cerveja que foi apreendida aí. Pessoal que gosta de tomar uma cerveja. Olha, rapaz, foi 31 mil, 31 mil litros de cerveja com a documentação aí esquisita, né? Presa, foi apreendida pela polícia, pela polícia... ...tecnologia... ...opa. Ah, então tá bonito aqui. Então tá bonito aqui. Ah, legal. A gente está ligando no nosso programa, tem ainda aquela notícia. Aham, muito bem. Agora consegui encontrar aqui, minha gente. Muito obrigado aí. Viu, pessoal? Vanessa Souza, boa tarde pra você. Ah, Ladir tá dizendo aqui que é menina. Ladir, seja bem-vinda. Muito obrigado, Edna Coelho. Suzana Lima, seja bem-vinda. Você também. Muito obrigado pela audiência. E vamos lá, minha gente. Vamos em frente. Eu acho que é um sujeito que me ligou aqui pelo WhatsApp. Esse negócio de ligar pelo WhatsApp, pessoal, é muito legal, mas eu tenho um... Eu fico danado da vida quando me ligam, né? Quando me ligam pelo WhatsApp, manda mensagem pra mim. Não liga, não, porque por vezes eu tô no meio de uma entrevista, tô no meio de uma situação importante e desconcentra, né? Que você vai olhar o telefone e aí, por exemplo, eu perdi o fim da meada aqui, o que eu tava dizendo, não lembro mais, eu tava com tudo arrumado aqui. Então, o WhatsApp foi feito, galera, pra mandar mensagem, viu? Aqui no programa eu até posso ler as mensagens que a rapaziada me manda, mas ouvir raramente e atender, então, nem pensar, né? E aí eu tenho que improvisar esses atendimentos assim, pro cara do lado de lá saber que a gente tá ocupado. Juliana Porto, seja bem-vinda, abraço pra você. Não gosto que me liguem na hora do seu programa, diz aqui a Sheila. É, porque senão você acaba perdendo também o fim da meada, né, minha amiga Sheila. Elza Santos, boa tarde pra você. Minha gente, antes de eu falar do fechamento lá do centro da cidade, e antes de eu trazer pra você aqui também a história das cervejas que foram apreendidas, é, Sérgio Moraes, seja bem-vindo, né? Como vai esse curral aí, né? Parece que o povo é boi, diz aqui o meu amigo Sérgio, Sérgio Moraes. Júnior Fernandes, rapaz, grande abraço pra você, bem-vindo. O Elton Moura tá dizendo, vi seu vídeo de hoje pela manhã, infelizmente, essa é a realidade das cidades. Várias pessoas na rua desrespeitando a quarentena por vários motivos, até mesmo sem motivo. Esse sem motivo que é o meu problema, Elton. Eu não me incomodo com a pessoa que tá ali na lotérica, tá no banco, quer receber o dinheirinho, tem contas pra pagar, hoje é dia 8, início de mês, a moçada precisa fazer compra, tem luz, tem água vencendo, tem uma série de contas aí, tem um aluguel, tem todo, a gente entende que tem muita gente que precisa tá lá. Mas esse sem motivo aí, Elton, é que me deixa extremamente preocupado e eu fico, confesso pra você que eu fico danado da vida quando eu vejo essa galera que não tem necessidade de estar ali, lá, né? E aí eu quero aproveitar, antes da gente falar disso, eu queria destrinchar aqui com você que está ligado no nosso programa, Flávio Azevedo, é o decreto que o prefeito firmou, deixa eu abrir aqui o decreto que o prefeito firmou, é o novo decreto, agora é o número, como é que é o número do decreto aqui? 324 de 7 de abril de 2020, o decreto foi ontem, né? Fernanda Gregório, gostaria de saber se por um acaso você sabe quando os ônibus da Rio Ita, da linha Rio Bonito Silva e Jardim vão voltar a rodar, né? Ela mora em Silva e Jardim e eu não tenho uma boa notícia pra você, viu, minha amiga? Vai demorar um tempo, eu acho que nem as autoridades sabem quando esse ônibus vai voltar a rodar, vai por mim, né? É, vai por mim que nem as autoridades sabem. Então, pessoal, vamos lá. A grande novidade, a grande notícia hoje foi o novo decreto do prefeito e eu confesso pros senhores que eu fiquei aqui meio encafifado, né? Com algumas questões que eu vi aqui. Deixa eu só ver se já estamos no ponto aqui. Ah, beleza, tá aí o decreto. Eu havia feito uma reportagem no último dia 23 de março falando sobre a importância de uma barreira sanitária e o decreto ele instaura a barreira sanitária. Gente, acho que não precisa de decreto pra fazer uma barreira sanitária, né? Eu desconheço, eu não sou tão, assim, é, 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 conhecedor das leis, né? Mas pra fazer uma barreira sanitária na entrada da cidade precisa de um decreto? Eu acho que não, isso aí é uma medida profilática como outra qualquer, né? Mas o decreto 324 vem exatamente trazer essa notícia, né? Oficializar essa ação. Minha amiga Eliane Nunes Marinho passa por aqui, me dando boa tarde, imagina amanhã que começará o pagamento social, né? Como que vai ser, como que vai ficar cheio de gente à rua? O meu amigo Luiz Fernando diz que o prefeito realmente pode simplesmente fechar as ruas, né? Inércia dos vereadores que parece estranho, né? Parabéns pelo programa. Meu amigo Luiz Fernando Griei Medeiros, é, baseado nos decretos que ele está fazendo, sim, o prefeito pode, sim, fechar as ruas. A nossa grande reclamação, a minha principalmente, é que eu penso que algumas dessas iniciativas, elas são inócuas, ou seja, não tem resultado prático. A rua hoje estava toda fechada, toda bloqueada e as filas e aglomerações continuavam acontecendo, porque você impede o trânsito de veículos, mas não impede o trânsito de pessoas. Então pode botar grade naquilo tudo lá que a galera vai continuar indo na lotérica, indo no banco, porque o trânsito para pessoas segue acontecendo normalmente. É para isso que eu estou chamando atenção. Eu entendo que o prefeito está preocupado em segurar aí o Covid-19, né? A questão do coronavírus. Entendo essa preocupação, compartilho com essa preocupação também. Mas, sinceramente, eu acho que fechar as ruas centrais da cidade não vai adiantar em nada, cara. Abatia muito carro rodando, tá, mas e daí? Tem muita gente rodando também. O que acontece é que o cara para o carro mais distante e vem andando a pé. Ou seja, você estimulou o trânsito de pessoas nas ruas. Se alguém acha que o Rio Bonitense vai deixar o carro em casa por conta de empecilho? Não vai. O Rio Bonitense, que eu bem conheço, eu e o meu amigo Júnior Fernandes estavam conversando comigo, né? Hoje eu estou conversando aqui, vi o WhatsApp com o meu amigo Júnior Fernandes, eu estava falando sobre isso. Você acha que o Rio Bonitense, que tem aquele, aquela mania de... Nós, Rio Bonitenses, temos mania de andar de carro. O cara mora numa esquina, ele vai na esquina seguinte, a 200 metros da casa dele, ele pega o carro e vai até ali. É coisa nossa de Rio Bonito, síndrome de cidade pequena, né? A gente tem uma linha de fazer tudo de carro. Vai fazer amor com a mulher, vai de carro, né? O cara vai fazer compra, se pudesse ele entrava com o carro dentro do supermercado para não sair dentro do carro. Porque o sujeito tem que mostrar o carro novo que comprou, né? É preguiça mesmo, falta de noção, de alguém falar, ô, deixa o carro em casa. Tem tudo isso, né? Então, nós, Rio Bonitenses, temos essa mania de fazer tudo de carro. Então, não adianta botar atrapalho lá no centro da cidade, porque os carros vão continuar saindo do mesmo jeito. O cara vai ficar puto, vai reclamar, vai xingar o prefeito, papapá, parará, mas vai continuar saindo de carro. Então, é por essa e por outras que eu acho que esse tipo de iniciativa, ela é inócua. Ou seja, não tem resultado prático. Pelo contrário, você estimula as pessoas a andarem ainda mais. Porque se o cara colocasse o carro no centro da cidade ou mais perto do centro da cidade, ele andaria menos até a lotérica ou até o banco. Agora, ele deixa lá na Bela Vista e vem andando. Então, gente, esse é o meu olhar em relação a essa questão aí, né? E aí, agora eu entendo aqui a interrogação do meu amigo Luiz Fernando Grim Medeiros, né? Luiz Fernando, eu confesso pra você que eu fui candidato a vereador na última eleição. É muito provável que seja candidato de novo nessa eleição agora, mas eu não tenho uma convicção jurídica de se na condição de vereador eu poderia interferir de alguma maneira nessas ações do prefeito. Vou ser muito sincero pra você. Quando eu sei uma coisa, eu digo aqui e falo com clareza. Essa você me pegou. Eu, sinceramente, não sei se o vereador, eu, se fosse vereador, não sei se eu poderia, de alguma maneira, interferir nessas ações do prefeito, já visto que ele está embasado numa série de decretos municipais, federais, estaduais, né? Recomendações do Ministério da Saúde, recomendações de Organização Mundial da Saúde. Sinceramente, meu amigo Luiz Fernando, eu não sei se eu, conseguiria, ou se algum vereador que queira interferir nisso por não concordar ou para atender o apelo de algum segmento da sociedade, conseguiria fazer isso. Sinceramente, eu posso até pesquisar isso e trazer informação pra você numa próxima oportunidade, mas hoje eu não tenho convicção jurídica pra dizer se pode, se não pode, né? O que eu penso é que o prefeito está fazendo tudo isso calçado em decretos estaduais, decretos federais, orientações por seu corpo jurídico também, prefeito, tem lá a sua Procuradoria Geral do Município, que orienta ele, que pode, que não pode, né? Tem toda essa questão que a gente precisa. Eu sou um crítico do prefeito, quando sempre que necessário, mas, sinceramente, critico naquilo que eu tenho básico pra falar que tá errado. Essa, eu não sei se a gente pode bater o martelo. Tem exagero? Eu entendo que sim. Tem ação que não vai resultar nos resultados que se espera? Sim, não tem resultado, porque a rua tá cheia de gente do mesmo jeito. Então, desnecessário. Mas, juridicamente, como enfrentar o prefeito com essas suas ações, sinceramente, eu desconheço, né? Desconheço, sinceramente, não sei, não vou aqui jogar pra galera e dizer, não, pode sim! Não, não vou fazer isso, né? Sinceramente, eu desconheço. O meu amigo Edmar Longlemos, agora sim a coisa vai começar a funcionar com essa barreira. Tem que ser assim, né? Não sei se vai funcionar, viu, hoje, Marlon? Carro não tá passando, mas as pessoas estão, ó, fluindo direto. O meu amigo Sirley passa por aqui. Sirley é o padrinho do buraco lá do viaduto do Rio do Ouro. Fico imaginando o pessoal invadindo o centro da cidade pra requerer esse benefício social aí do governo, né? Tomara, ao meu bom Deus, que eu não tenha direito, mas se eu tiver, vai reportar isso. Vou dar cesta básica pras pessoas que merecem, né? Concordo com você, meu amigo. O meu carro furou pneu, parece que eu tô com as duas pernas quebradas, né? A Fernanda Gregório diz aqui, tá bom, obrigado, fico preocupada porque todo mês eu e minha irmã fazemos remédio da minha tia aí na farmácia de manipulação, porque posso encomendar pelo zap, mas tenho que ir pegar, né? Tem gente cobrando 20 reais para o Rio Bonito. Eu sei, minha amiga Fernanda, realmente esse transtorno está grande, os transtornos não são pequenos, mas não tenho boa notícia para você, seguem sem atividade os ônibus intermunicipais. Bom, a Ivete Borges Arra concorda plenamente, isso vai começar a prejudicar os postos, agora ele quer falir os postos, né? Não basta estar falindo os comerciantes, né? E o meu amigo Joel Pereira Eringer está aqui dizendo que duvida que o prefeito ouça alguém, né? É, bom, sugestão, meu amigo Joel, é o que não está faltando. Eu tenho conversado com comerciantes muito próximos do prefeito, amigos dele, gente próxima do governo ali que trabalha com ele e a informação é que realmente o sujeito está irredutível nessas questões todas aí, nessas decisões que tem tomado. Eu penso, eu, eu, Flávio Azevedo, penso que depois de três semanas de quarentena o prefeito já poderia ter convocado uma reunião com a CDL, com o representante da, representante do comércio, da indústria, das oficinas, dos espaços aí de trabalho, a empresa de ônibus da cidade, né? Vereadores, né? Entidades representativas, né? Figuras aí, lideranças, né? Lideranças de toda a ordem, fazer uma grande reunião para conversar sobre os efeitos práticos da quarentena, porque tem coisa que pode ser revista, né? Tem coisa que pode ser repensada em razão das aglomerações que estão acontecendo, mas a gente percebe, infelizmente, que não é isso que geralmente acontece. Meu amigo Douglas Silva diz assim, quero deixar aqui meu recado, se você souber de alguém que esteja precisando de cesta básica, que realmente precisa, e vou ajudar meu amigo, porque creio que muitas pessoas vão passar necessidade. Muito obrigado pelo seu recado aí, Douglas. Douglas que mora no Canadá, em Toronto, né? Na cidade de Toronto, e esses dias ele me mandou uma... É outro... É como diz o filósofo Bruno Henrique, jogador do Flamengo, o Canadá é outro patamar, né? O Douglas mandou uma foto lá de Toronto, a cidade onde ele mora, e um tanque de guerra estacionado na praça, e soldados do exército orientando as pessoas a saírem da rua por conta da quarentena. Aqui, o nosso prefeito coloca lá um pedaço de pau lá, uma tora no meio do caminho, né? É, minha amiga, minha gente. Diogo Ferreira, salve Flávio, entrei agora na live. Sabe quando as coisas vão voltar à normalidade? Também tô querendo saber, viu, Diego? É, Vani Rodrigues, Deus abençoe nossa nação. O Alassi Ramos. O Alassi, se você não tem ido tomar aquele cafezinho lá na minha amiga Marisa, o que que aconteceu? Você sempre mandava recado dizendo que tava lá junto com a filha dela, tomando um cafezinho, né? É porque essa hora você já passou por lá e já afinou o café, né? Você é danado. Abraço aí pro glorioso Alassi. Aliás, falando aqui da minha amiga Marisa, outro dia ela botou no stories do WhatsApp, eu acho, a foto de um empadão, rapaz. A Marils, além de uma enfermeira competente, é boa também na cozinha. Parabéns pra ela. Tava bonito empadão. Gostei de ver. Perguntei até se tinha delivery, mas não tinha não. Bom, gente, então vamos lá. Vamos destrinchar aqui o tal do decreto que o prefeito lançou. Vamos lá. Vamos destrinchar aqui o decreto que o prefeito lançou ontem, né? É o decreto 324 de 7 de abril de 2020. Institui barreira sanitária como medida essencial para o combate, controle e prevenção para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus no município de Rio Bonito, né? Então tá aí o decreto, bonitão, né? Então vamos ver aqui o que que tá decretado. Pra você que tá aí acompanhando a gente. A Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Ordem e Segurança Pública, com o apoio das demais secretarias municipais, parou barreira sanitária, na única via de acesso do município que permanece aberta, localizada no bairro Green Valley, com o intuito de verificar a situação epidemiológica das pessoas autorizadas a entrar no município, quais sejam. Então, pessoal, vamos aqui prestar atenção, sobretudo porque muita gente sempre pergunta pra mim, mas como que seria essa questão da barreira sanitária? Porque no dia 23 eu fiz lá uma live exatamente lá do lugar. Inclusive eu passei agora vindo pra rádio, tem uma tendinha lá, né? Tem uma tendinha lá onde eu acho que vai ser a barreira. Negócio acanhado, viu, pessoal? Acho que essa barreira tinha que ser uma coisa mais chamativa, pras pessoas entenderem que tem que parar ali. Achei um espaço pequeno pra abrigar gente da saúde, guarda municipal, né? Tem uma série de questões. Então, atentem para o que precisa ser a galera que vai... quem é que vai parar ali? Vamos lá. Um, residentes no município de Rio Bonito com comprovante de residência e sem sintomas característicos do Covid, né? É uma questão aqui. Residentes no município com comprovante de residência que apresentarem sintomas característicos do Covid-19, as quais deverão ser conduzidas por agente indicado pela barreira sanitária até sua residência ou unidade de saúde indicada para atendimento, segundo o protocolo adotado pela Secretaria Municipal de Saúde. Beleza? Mais um aqui. Não residentes, trabalhadores dos serviços de segurança de saúde ou dos demais serviços essenciais públicos e privados estabelecidos pelo decreto 323 de 20 de março de 2020 ou outro que venha a limitar ou aumentar o rol de tais serviços comprovados com crachá ou contra-cheque sem sintomas características do Covid, né? Tem mais aqui. Não residentes, motoristas e respectivos ajudantes de caminhão. Então, tem uma série de... eu acho que vale a pena ler o decreto, né? Ele tem PDF, eu ainda preciso transformar esse decreto em texto para disponibilizar nas minhas redes para vocês que estão aí nos acompanhando, né? O Ereton Mendonça, boa tarde para você. Passa por aqui também. Lucas Freitas, eles fecham as ruas, mas os supermercados estão super lotados. É para isso que eu tenho chamada a atenção, viu, Lucas? E minha amiga Sandra Peclar, boa tarde, Flávio. Quem está espalhando esse coronavírus são pessoas, não os carros. Não adianta fechar a rua com tanta gente circulando. Para isso que eu estou chamando a atenção, Sandra. Obrigado por colaborar conosco. O artigo 2º do decreto, galera, diz assim. O descumprimento das normas estabelecidas nesse decreto, nos decretos 311, 312, 313, 321, 323, todos de março de 2020, estarão sujeitos às penalidades previstas nos artigos 267, 268 e 330 do Código Penal Brasileiro. Parágrafo único. Em qualquer caso de tentativo, impedimento, resistência ou retaliação do presente decreto, assim como dos decretos e tais, 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 já falei aqui, fica o Poder Público Municipal, através de seus agentes, obrigados a acionar a seu critério diante da eventual situação e peculiaridade de cada caso, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, para fins de cumprimento dos decretos sobre coronavírus. Os decretos já estabelecidos. Artigo 3º. Fique estabelecido o retorno das atividades da administração pública municipal, exceto as atividades que geram aglomerações, obedecendo os dispostos nos decretos anteriores. Então, qualquer servidor do Poder Público Municipal Executivo poderá ser requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde, Ordem Pública e Secretaria de Administração. Os que se encontram afastados de suas funções, que não estejam em home office, gozarão de férias antecipadas de 1º de abril até 30 de abril. Então, quem não for arrolado nesse novo decreto aí vai estar de férias. As instituições financeiras e bancos ficam permitidos as atividades para atender as ações do Governo Federal de auxílio às empresas e cidadãos e o gerenciamento e contingenciamento. Parágrafo único. São de responsabilidade exclusiva dos entes contidos nesse decreto a organização de filas de forma que evitem aglomerações, inclusive na área externa, adotando todas as medidas de prevenção estabelecidas pelos órgãos de saúde, sob as penas do artigo 267, 268, parará, parará, pão duro. Bom, então, o decreto determina, minha gente, além de criar a tal barreira sanitária, o decreto determina que as empresas deverão cuidar da fila. Empresas que estão abertas e estão com fila, essas empresas deverão cuidar da fila que está lá fora, né? Ver a questão do espaço entre as pessoas, dar as orientações necessárias, é o que eu estou conseguindo entender aqui. São de responsabilidade exclusiva dos entes contidos aqui, né? A organização das filas. Bom, meu amigo Josias, boa tarde para você. Graça Paula, boa tarde. Wanderleia Costa, boa tarde. Galera que vai passando aqui nos acompanhando. Esse decreto é entre vigor no dia 7. Então, está instaurada a barreira sanitária que ainda não está funcionando, viu, pessoal? Que ainda não está funcionando. Vale acrescentar esse ponto aqui para você estar ligado aí no nosso programa, Flávio Azevedo. Me permitam disponibilizar aqui para os amigos que estão ligados no nosso programa, Flávio Azevedo. Hoje, eu entrevistei um morador de Rio Bonito que chegava do Rio de Janeiro, né? Ele chegava do Rio de Janeiro. Eu estava fazendo a live no centro da cidade e ele fez algumas considerações sobre a barreira sanitária. Vamos ver se a gente consegue ouvir aqui o nosso morador de Rio Bonito. Vamos lá, vamos acompanhar aqui. Vamos ouvi-lo aí. Agora, irmão, esse depoimento aqui é importante a gente gravar. Vamos lá. Acabei de chegar no Rio de Janeiro. aqui, a gente está ao vivo, né? Como é que é o negócio? Acabei de chegar no Rio de Janeiro, em frente é no Grim Vale lá, em frente é do Grim Vale, do fórum, da comarca. A entrada oficial hoje da cidade? É, não existe barreira sanitária nenhuma, nenhuma, nada, isso aqui é nada. E você que sempre transita nos municípios encontra essas barreiras em outros lugares? Olha, eu só tenho realmente feito o Rio e o Rio Bonito. E agora acabei de chegar, acabei de chegar e realmente não há barreira sanitária nenhuma. Eu até baixei o decreto aqui no meu celular. Decreto é de hoje, não é isso? É. Então, de ontem. De ontem para hoje. Sete, sete de abril. Isso, é. Dizendo que a entrada do Rio de Janeiro haveria essas barreiras sanitárias. Não há barreira sanitária nenhuma, é só para inglês mesmo. Pois é, está aí a cobrança do morador. Obrigado, irmão. Saudações. Saudações. Vamos lá, né? Beleza. Então, pessoal, está aqui mais um depoimento importante, né? Eu já estava até aqui finalizando a nossa, finalizando a nossa transmissão, mas aí chegou esse depoimento importante aqui. É, o morador de Rio Bonito cobrando, dizendo que acaba de... Beleza, minha gente, então está aí o meu amigo Val dando esse depoimento. Acabei de chegar do Rio de Janeiro, não tinha lá a barreira sanitária, né? Fica aí essa cobrança aí de um morador da nossa cidade, né? Já que o decreto está vigorando desde ontem, né? Seria interessante que ele estivesse realmente funcionando em atividade, né? E assim, minha gente, o que é a barreira sanitária? E eu quero repetir para você, outro dia eu fiz, né? Fiz um vídeo falando sobre isso. Gostaria, inclusive, de aproveitar aqui a oportunidade para repetir para você. A gente não precisa falar de novo, né? Inclusive, eu fiz o vídeo lá no local, onde estão, inclusive, tem uma tenda lá já. Só não tem ninguém ainda, né? Mas tem uma tenda lá, lá no local. Tem uma fala aqui do Marcos Vinícius Nascimento, que eu concordo plenamente, gostaria aqui de conversar com você. Ontem nós falamos sobre isso aqui no programa Flávio Azevedo, né? Prefeitura, vamos aumentar esse horário de funcionamento dos submercados para diminuir essa aglomeração na rua. Eu concordo plenamente. Falei isso ontem aqui, é uma sugestão, inclusive, que eu deixei aí para o pessoal da prefeitura e quero deixar hoje aqui e concordo com o Marcos Vinícius Nascimento. Minha gente, os mercados funcionavam de oito da manhã, né? Oito da manhã, às vezes até sete e meia, até as vinte e uma horas, né? E nesse horário, já tinha dias que ficava bem, bem tumultuado. Quando você coloca o mercado funcionando de oito às cinco, você perde aquele horário da noite que ele funciona, você automaticamente faz o quê? Você traz essas pessoas que consumiam no horário noturno para, vai afunilar, vai haver um afunilamento. Então é para isso que eu chamo atenção em relação ao decreto. Três semanas depois, a prefeitura tinha que perceber aquilo que funcionou e aquilo que não funcionou. Essa mudança de horário dos mercados, por exemplo, na minha concepção, acabou tumultuando ainda mais. Porque se vocês passaram o horário, né? Meu amigo Isaac ontem até me perguntou, mas a gente não corre risco de ter um desabastecimento? Nenhum. Não vai ter desabastecimento. A gente vai acabar com essa fila, né? Porque inclusive as empresas, oficinas, lojas que estão abertas por conta de não serem atingidas pelo decreto, que ainda estão funcionando, as pessoas largam cinco horas da tarde e não conseguem no mercado comprar alguma coisa porque já fechou cinco horas da tarde também. E aí o que está acontecendo? Está havendo uma corrida ao mercado, que ele está funcionando de oito, oito e meio até as cinco. E aí, na minha concepção, eu concordo com o Marcos Vinícius Nascimento, está havendo ali um afunilamento de pessoas. Se nós tivermos o mercado funcionando até nove horas da noite, nós iremos diluir esse volume de gente que está hoje fazendo fila, né? Eu gosto muito dessa ideia e acho que a prefeitura deveria pensar nisso, pensar nessa possibilidade. Sem falar que os funcionários do mercado saem cinco horas da tarde, cinco, cinco e meia, e aqueles que moram em localidades mais distantes têm que esperar o último ônibus, que é nove horas da noite. E aí o cara fica perambulando na rua, ou seja, não queremos aglomeração, não queremos circulando, ninguém circulando, mas o funcionário do mercado é obrigado a ficar para lá e para cá na rua ou sentado lá à toa esperando o ônibus que vai só vir daqui a duas, três horas, né? E aí, minha gente, isso precisa ser repensado. Falei ontem aqui, estou reforçando hoje, penso que esse horário de mercado poderia ser revisto sim. Concordo muito aqui com o nosso amigo Marcos Vinícius Nascimento, né? A Neide Almeida está dizendo aqui, perguntando se é verdade que a loja Taco fechou. Sim, minha amiga Neide, a loja Taco e a loja Giro, as duas fecharam na última sexta-feira, é desemprego aí que está atingindo a sociedade, né? No Brasil inteiro isso está acontecendo. José Elia Silva está um jeito... Não entendi, José Elia. Graça Paula e Silvio Jardim está tudo aberto, as lojas estão todas abertas, diz ela aqui. E o meu amigo Adriano Luz Freitas passa aqui dizendo Mercearia Pé da Serra, ligada aqui no programa Flávio Azevedo. Só Rio Bonito, diz aqui a Graça Paula está com as lojas fechadas, né? Em Silva Jardim está tudo funcionando, né? Em compensação, as barreiras lá em Silva Jardim me parecem, na entrada da cidade, me parecem mais efetivas, Graça Paula, do que aqui em Rio Bonito. E aí, minha gente, falando da barreira sanitária que o decreto do prefeito instituiu ontem, né? Ainda não está funcionando, mas no último dia 23, eu penso que já era para estar funcionando há muito tempo essa barreira. Há muito tempo que essa barreira já era para estar funcionando. No último dia 23, lá no local que vai funcionar a barreira, eu fiz um vídeo lá falando sobre isso e gostaria até de aproveitar a oportunidade para revisitar esse material que nós produzimos, né? Vamos aqui acompanhar essa reportagem que eu fiz lá no local que vai ser a barreira sanitária aí. Vamos lá, vamos acompanhar aqui. Minha gente, um abraço aí para você que está sempre acompanhando nossas reportagens. Eu estou aqui na entrada de Rio Bonito, no acesso oficial que ficou em virtude dos bloqueios que foram feitos pela prefeitura, né? Vou dar um giro aqui de 360 para você acompanhar. Estou quebrando minha quarentena porque eu tenho que ir para a rádio para apresentar o programa Flávia Azevedo, né? E aí eu resolvi parar aqui para dar essa sugestão, dar uma sugestão aqui à prefeitura de Rio Bonito. Eu concordo plenamente com os bloqueios que foram implantados, né? Mas eu sugiro aqui à prefeitura que aqui nesse trecho eles colocassem o que a gente costuma chamar de barreira, barreira sanitária, né? O que que seria a barreira sanitária? Uma equipe de saúde profissionais, logicamente, da área, né? A galera da guarda municipal, que aí se colocaria alguns cones por aqui, uma tenda que poderia ficar aqui nessa área de sombra, né? Para quando o sol estivesse quente a galera não ficar fritando no sol. Aqui nessa área onde geralmente tem aqui o meu amigo Flávio vendendo as laranjas dele, vendendo o empim, sempre tem aqui nesse ponto aqui, né? A prefeitura poderia escolher aqui o local que ela ia ficar. Então aqui nessa entrada poderia ser instalada uma barreira sanitária. O que que é a barreira sanitária? Esse conjunto de profissionais que ficariam aqui, eles fariam o monitoramento de quem está entrando e saindo da cidade, já que essa aqui é a entrada a única que ficou como entrada e saída oficial de Rio Bonito, a única entrada é essa aqui no Green Valley. E aí, nesse ponto, se colocaria então a barreira sanitária, veículos com placas de outras cidades, né? Deveriam ser paralisados e as pessoas que estivessem chegando de outros territórios, de outros municípios, poderiam ter seus sinais vitais verificados, né? Um exame rápido poderia ser feito para saber se não tem ninguém com gripe, se não tem ninguém com febre, se não tem ninguém com algum tipo de sintoma que caracterize o coronavírus, né? Porque afinal de contas essa entrada, tem que ter uma entrada, pessoal, né? Para as pessoas poderem passar com tranquilidade. Aí, nessa barreira sanitária, esse trabalho poderia ser feito, esse trabalho de monitoramento de quem está entrando, principalmente, né? E caso algumas das pessoas estivessem aparentando algum tipo de sintoma gripal, já seria encaminhado para um determinado setor. A UPA está ali do outro lado, tem a Clínica da Família ou alguma coisa no centro da cidade. Trazendo aqui essa sugestão para a Prefeitura de Rio Bonito, para a Secretaria de Saúde, eu penso que um monitoramento sanitário dessa entrada única que ficou aqui para ter acesso ao centro de Rio Bonito poderia ser feito esse tipo de monitoramento, né? Tenho falado bastante sobre a questão do coronavírus, né? E a preocupação que nós temos com a cidade. Então fica essa sugestão aqui para a Prefeitura de Rio Bonito trabalhar com essa lógica, né? Eu penso, inclusive, que poderia ser aqui, embaixo dessas árvores aqui, que a tenda poderia ficar, colocaria uns cones, né? Escalava para cá uns guardas municipais e uma equipe de saúde aqui para fazer esse tipo de monitoramento 24 horas, galera, né? Porque chegou um carro, diminui a velocidade, olha a placa, está indo para onde, como é que é ir, tem um bloqueio, tem um decreto. Eu penso que a gente precisa dessa situação. Eu estou vendo uma galera esperneando por conta dos bloqueios. Alguns argumentos são até muito razoáveis, mas, pessoal, a maré não está para peixe, né? A gente tem que abrir mão de alguma liberdade e conforto que a gente tem, sobretudo nessa questão do ir e vir, por conta dessa possibilidade de coronavírus. Um dado importante, eu estava conversando hoje com o meu amigo Marcelo Xavier, que atua na Receita Federal de Rio Bonito. E aí, segundo informações dele, o movimento na Receita Federal diminuiu 90%. Olha esse número. O movimento, em virtude dos bloqueios, né? De todo esse isolamento social que está acontecendo, diminuiu em 90%. Hoje, ele disse que tinha atendido duas pessoas só lá na Receita Federal, que está trabalhando de maneira escalonada também, porque boa parte dos funcionários da Receita Federal estão dentro daquela idade de risco, né? Aquela idade limite aí, estão em suas casas e algumas pessoas só que estão lá atendendo. Mas hoje, segunda-feira, 23 de março, somente duas pessoas foram atendidas e o movimento, geralmente, é muito grande e de muita gente de fora do município. Então, por conta disso, eu quero aproveitar a oportunidade e deixar essa sugestão aqui para a Prefeitura de Rio Bonito. Se for possível, né? Seria muito interessante que uma barreira sanitária fosse criada nessa única entrada que nós temos, né? O fluxo está por aqui, muitos carros passando, porque os outros lugares estão fechados, mas aqui nós poderíamos ter uma barreira sanitária verificando quem está chegando, quem está saindo e, sobretudo, se é de outra cidade, de outro município, fossem examinados, tivessem seus sinais vitais, o estado gripal analisado e algum problema vai para a UPA, né? Então, fica essa sugestão aqui para a Prefeitura de Rio Bonito e a Secretaria de Saúde. Valeu, gente? Abraço grande. Flávio Azevedo aqui, Green Valley, fazendo essa sugestão à Prefeitura de Rio Bonito. Abraço grande. Agora sim, agora sim, agora tem som. Eu confesso para os senhores que não vejo necessidade de ter um decreto, cara, para instaurar essa barreira sanitária. Eu penso que, já que nós estamos num momento aí de preocupação com a questão do coronavírus, é óbvio que nós deveríamos dar uma atenção a isso. E aí, essa reportagem que você ouviu aí agora há pouco, eu fiz lá no dia 23, e somente agora, dia 8 de abril, a Prefeitura está tomando essa iniciativa. Eu penso que isso já era para estar acontecendo. Essa verificação de quem entra e quem sai do município, isso já era para estar acontecendo há algum tempo. Tem aqui uma fala interessante, minha gente. Tem uma fala aqui bacana. Minha amiga Nicole Oliveira está dizendo que o carro dela mora em Rio Bonito, lá no Green Valley, e diz que a placa do carro dela é de Niterói. Nicole, vai ter que parar para tomar a bênção aí na barreira sanitária. Não tem jeito. Seu comprovante de residência na mão, e aí, na hora que passa, olha, moro ali. E você, como está transitando com regularidade, o pessoal já vai te conhecer na hora que você passar ali pelo local. O pior é que a grande maioria das pessoas deixa para ir no mercado na hora que está fechando. Diz aqui o meu amigo Lucas Freitas. Tem aqui uma situação, minha gente. O meu amigo Lael de Almeida, comunicador e amigo nosso aqui da rádio, sábado à noite ele está sempre aqui conosco, ele diz o seguinte aqui. Em Itaboraí está a meia bomba, diz ele. Alguma coisa funciona, outras não. Eu, em quarentena, só saio raramente para comprar ou pagar alguma coisa. E aos sábados vou aí para o estúdio da rádio apresentar o nosso programa Love Night. Parabéns pelo belíssimo trabalho, programa e apresentação. Grande abraço a você e os ouvintes. Meu amigo Lael de Almeida. Grande abraço para você também. Aqui em Rio Bonito, acho que a gente pode considerar esse negócio meio barro, meio tijolo também por aqui. Tem algumas coisas que estão abertas, outras não. A Sidney Alves traz uma colocação aqui importante que eu gostaria de destacar para você que está acompanhando o programa Flávio Azevedo. Veja o que ela diz aqui. Boa tarde, Flávio. Isso que o prefeito está fazendo de fechar a cidade e a cada dia mudar a trajetória dos ônibus é uma falta de respeito com a população, pois hoje saí cansada do trabalho, vou esperar três horas para poder ir para casa. Ele está fechando a cidade tão bem que hoje no meu trabalho passaram quatro pessoas de duque de cachorro me perguntando se aqui havia muita gente infectada. Então, eu não sei onde trabalha a nossa amiga Sidney Alves, né? Mas alguém passou por ela de duque de Caxias perguntando, né? Ou seja, o cara lá de duque de Caxias estava rodando aqui dentro de Rio Bonito. É para isso que eu estou chamando a atenção, Sidney. Você fecha o trânsito de veículos, mas as pessoas estão transitando na cidade. E, do jeito que você está falando, gente de outros lugares, né? De outros pontos, né? Minha querida Genilda Gouveia, seja bem-vindo, boa tarde para você. Muito obrigado pela sua audiência. E aí, minha gente, eu quero falar também dessa questão dos ônibus aí. E quero colocar aqui na fita... Obrigado, irmão. Vou passar aí. Deixa eu colocar na fita aqui, nessa conversa que nós estamos travando aqui com você, que está ligado no programa Flávio Azevedo. Mais dois depoimentos importantes que eu gravei hoje, na manhã de hoje, na live que eu fiz, né? Eu já falei aqui até para você que o programa Flávio Azevedo hoje começou mais cedo, né? Começou numa live lá no centro de Rio Bonito. E agora estamos fazendo aqui um balanço, né? No nosso programa aqui. Eu entrevistei lá, consegui encontrar no centro da cidade, fazendo ali a sua hora de almoço, né? Funcionário do Amazém Rio, mercado da nossa cidade, o meu amigo Pupu, né? Um abraço aí para o meu amigo Pupu, que é morador lá de Nova Cidade, né? Que é morador lá de Nova Cidade. E ele falou um pouquinho comigo sobre a questão dos ônibus lotados. Eu quero entrar nessa seara também, falar sobre essa questão dos ônibus lotados, né? E vamos aqui, então, ouvir o que ele disse para mim numa conversa rápida ali no centro de Rio Bonito sobre a questão dos ônibus, sobretudo a galera que mora mais distante, está sofrendo aí com os ônibus lotados. Vamos ouvi-lo aí. Vamos ouvir aí o nosso amigo Paulo Henrique. Vamos lá. ...que não é invenção nossa, né? Eu estou dizendo aqui que não adianta fazer bloqueio e os ônibus estarem superlotados. Pupu mora em Nova Cidade. Qual é a realidade de vocês que vêm do segundo distrito? Pupu, os ônibus passam em Nova Cidade, Parque André, Burqueirão, Viçosa. O último porto chega em Nova Cidade, faz praticamente ser linha, um ônibus só. Faz muito cheio. Um ônibus só? Um ônibus só. E está lotado, né? Lotado. E que perder esse, só vai ter cinco, seis horas. Olha lá, se tiver. E para voltar para casa, mesma realidade? Mesma realidade, é o pior ainda. E tem um lançamento do último ônibus também que está complicando para vocês, não tem isso? É, acho que tem o quatro horas, depois quatro horas, acho que é o sete horas, o último ônibus. Então, quer dizer, você larga aqui na empresa, cinco. Quatro. Está fechando cinco, né? Isso, cinco horas. Mas aí, se você ficar até cinco horas, você tem que ficar até oito horas da noite na rua. Até oito horas da noite. Aí faz a linha só, porque aproveita e leva o corpo todo. Não, mas assim, se a gente está querendo evitar o trânsito, você acaba sendo obrigado a ficar aqui na rua, estou perangulando, exposto ao vírus, digamos assim. Então, não olha, você fica exposto, tem muita gente, aglomeração demais. Um ônibus só. Tem quantos ônibus hoje fazendo o segundo distrito, você tem ideia? Se tiver quatro. Uma linha só que faz. Uma linha só, né? Se não sai para a Rantelé, uma linha só hoje. Todos os ônibus da nossa cidade vivem para a Rantelé. Beleza. O Fábio mora lá também, Fábio? Não. Está no cima também? Centro aqui? No centro, é. Qual a sua opinião desses fechamentos malucos ali? Ridículo, né, cara? Porque a gente vê um monte de gente ainda passando aí, um monte de fila na lotérica, os troços tudo cheio ainda, o negócio tudo cheio. Esquisito, né? Esquisito, é. Pois é. Então, obrigado, gente. Vou deixar vocês na hora do almoço aí. Então, é isso, minha gente. Nós vamos aqui. Está bom, irmão? Então, é isso, gente. Pessoal, deu para entender o drama? Olha só o que diz aí o nosso amigo Paulo Henrique, né? Um abraço para o meu amigo Paulo Henrique, tradicional figura lá de Nova Cidade, filho do meu amigo Paulinho, né? Lembro do Pupu jogando futebol lá no time do Nova Cidade, né? Um abraço aí para o Pupu que deu essa participação aí, dando um panorama do ônibus. Então, olha só, pessoal, que coisa. É um ônibus só. Atentem para isso. Um ônibus só que sai do Centro e o Bonito até o Parque Andréia. Só que ele vai fazendo tudo que tem na direção do segundo distrito. O ônibus vai fazendo, ele entra no Buquerão, ele entra na Viçosa, ele vai entrando e vai entrando e o ponto final do Parque Andréia e tal. Minha gente, uma muvuca de dar gosto. Um ônibus só e a superlotação é evidente. Pela manhã hoje, quando eu fazia essa live no centro da cidade, na hora que eu estava falando sobre isso, uma moradora do Rio Seco estava assistindo a live, ela escreveu Flávio, aqui no Rio Seco, na área de Catimbal, aqui, está a mesma bagunça. Tudo lotado porque só tem um horário de manhã e outra noite. Tchau e bença. PT, saudações. Uma aglomeração danada. Então, espera aí, gente. É para isso. Alô, prefeitura. É para isso que eu estou chamando a atenção. Ontem, uma outra moradora de Nova Cidade que conversou comigo, Flávio, liguei para a empresa para reclamar, eles disseram que o ônibus está sendo desinfetado, está sendo higienizado, quando... Beleza, o ônibus está sendo higienizado, mas... E as pessoas que estão agarradas uma na outra, parecendo sardinha em lata, como é que está? A galera saindo do trabalho, a moçada que... Como é que é isso? E aí está o depoimento do meu amigo Paulo Henrique, onde ele fala que o ônibus sai do centro de Rio Bonito, e ele vai fazendo todas as linhas nas localidades até chegar ao Parque André. Entra no Moqueirão, entra na Viçosa, ele vai embora, vai entrando, vai entrando, vai entrando, e geralmente, antigamente, nós tínhamos ônibus direcionados aos bairros, né? E super lotados. Então, é para isso que eu chamo a atenção do prefeito em relação ao decreto. Prefeito, eu não tenho nada contra o decreto, não tenho nada contra as medidas profiláticas que estão sendo tomadas. Pelo contrário, tenho sido até parceiro aí da prefeitura, eu que sou tão crítico do prefeito, mas tenho sido parceiro, tentado avançar com as notícias, usar o meu poder de comunicação e alcance para trazer as informações para as pessoas. Todavia, todavia, o que eu tenho percebido aí nessa... em determinadas situações, é que um ponto ou outro do decreto precisa ser revisto. Essa questão do horário de ônibus, por exemplo, precisa ser revisto. O horário de ônibus aqui da linha municipal, minha gente, precisa ser revisto. Isso tem que ter um olhar aí acurado para isso, né? Isso está muito nítido. Não precisa ser muito esperto. Então, o nosso amigo Paulo Henrique apresentou aí a forma como está acontecendo isso, né? O Celso Moreira passa por aqui dizendo o seguinte, gente, se no meu município tem banco e farmácia e mercado, o que é que eu vou fazer em Itaboraí e Niterói? Bom, algumas pessoas, Celso, precisam trabalhar, né? O cara trabalha, mora em Rio Bonito, mas trabalha em Itaboraí, trabalha em Tanguá, trabalha em São Gonçalo, em Niterói, o cara tem que trabalhar, não tem jeito. Ou então o sujeito mora em São Gonçalo, mora em Itaboraí, mora em Tanguá e trabalha em Rio Bonito. Essas pessoas a gente entende que estão transitando e precisam transitar, né? Mas você está certo. Tem gente aí realmente que está batendo perna, né? Essa moçada poderia perfeitamente ficar em casa, né? Isso fica muito nítido, né? Passa por aqui minha amiga Marília Rezende, Flávio Azevedo, estou acabando de sair aqui do Green Valley, né? Porque trabalho aqui, mas como não tem ônibus, estou indo agora, né? Não tem ninguém aqui não, né? Não tem ninguém que você quer dizer aonde, minha amiga, na tenda lá que você está falando? Deve ser na tenda do que ela está falando, na tenda sanitária. Minha amiga Leandra Gonçalves, abraço para você, muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência e sua participação aqui conosco também. 16 horas e 58 minutos, o mandiocão está com raiva, né? Que não está ganhando dinheiro para o estacionamento, diz aqui a minha amiga Nicole Oliveira. Então, pessoal, também eu tive a oportunidade de conversar no centro da cidade hoje, no centro de Rio Bonito, na live lá que nós fizemos. Eu conversei lá com o Ronaldo Costa, Ronaldo Costa, também nessas entrevistas que eu fiz. O Ronaldo Costa, ele é morador de Rio Bonito, motorista de aplicativo, né? E conversou comigo, me deu uma entrevista bem interessante, em um dos pontos de fechamento na Rua Doutor Matos. Eu comecei a fazer a reportagem hoje, ao vivo, via o Facebook, na Rua Doutor Matos, né? E depois percorremos ali todo o centro da cidade, até a Praça Fonseca Pontela, entrei na Rua dos Bancos ali para a rapaziada sentir o clima, né? Mas vamos ouvir a fala do Ronaldo, e depois eu quero falar um pouquinho com você sobre as localidades interioranas, né? Sobretudo nos fins de semana, bar, bares, botecos e botequins, lotado de gente, e a fiscalização da prefeitura não vai lá. Então, eu percebo o prefeito com um tesão muito grande no centro da cidade, nas ruas centrais ali, mas o couro está comendo em outros espaços e ninguém está vendo, ou pelo menos está fingindo que não está vendo, né? E isso precisa ser pensado, precisa ser analisado. Mas vamos ouvir aqui, eu entrevistei o glorioso Ronaldo Costa, e vamos ouvir o que ele disse para a gente nessa entrevista, passa por aqui o Badejé Feliciano, né? Parquinho de ano, a Barquim de ano, tá? A mesma coisa, né? Ninguém aguenta mais isso, né? E a Vanésia de Farinha diz que o ônibus da Praça Cruzeiro é de uma em uma hora, um absurdo, se a gente vai na rua rápido, não tem como demorar, né? Ou seja, minha gente, os ônibus estão realmente aí gerando uma série de transtornos à população e andando superlotados. Alô, prefeito? Se a ideia é evitar aglomeração, as pessoas próximas às outras, essa diminuição do horário de ônibus simplesmente, simplesmente trouxe prejuízos à população e à ideia de afastamento das pessoas, porque os carros estão superlotados e andando mais cheios do que andavam, né? Então, o decreto precisa ser revisto em relação a isso. Já estou falando isso há bastante tempo aqui nas nossas vídeos. Mas vamos ouvir o glorioso Ronaldo Costa na entrevista que me concedeu na manhã de hoje, lá no centro da cidade. A minha amiga, que mora no Parque Indiano, postou uma foto de dentro do ônibus e estava superlotado, diz aqui a minha prima Rosiane Fogaça. Rose, se você puder depois me mandar essa foto, vai ser muito bom. Se você puder me mandar essa foto, vai ser jóia. A gente aproveita e mostra aqui para a galera que está nos acompanhando. Pode me mandar pelo WhatsApp, né? Essa foto. Para a gente mostrar aqui para a rapaziada que está acompanhando a gente. Vamos lá, minha gente. Vamos ouvir, então, a entrevista com o glorioso Ronaldo Costa. É motorista de aplicativo, tem girado os municípios da cidade, né? E ele estava assustado com aquele monte de fechamento, de bloqueio, nas ruas centrais da cidade, né? O meu amigo Ronaldo fez as suas considerações e vamos ouvi-lo aqui nessa oportunidade. Cadê o Ronaldo? Vamos lá, vamos ouvi-lo. Vamos lá. O que você acha desse bloqueio todo que está acontecendo aí, já que você parou aqui perto de mim? Você sabe que eu estou vindo de Macaé para cá, né? Pelo amor de Deus. Está vindo de Macaé? Bom, você é morador daqui? Eu vim de Macaé, sou raiz, raiz. Eu não entendo o porquê o isolamento veicular se tem aglomeração de pessoas. O vírus pega por contato. O meu vídeo aqui é exatamente chamando a atenção pra isso. O vírus pega por contato. Deixa eu só falar. Meu nome é Ronaldo, sou morador, nascido, criado. Não moro aqui por quê? Por questão de trabalho. E o que eu aprendi até agora sobre essa situação que a gente se encontra aí no mundo é que o vírus é transmitido através de contato. Se houver alguma contaminação terrestre, ela tem que ser feita uma descontaminação através de lavagem, ok? O fato da cidade estar fechada pra veículo nunca significa que vai trazer ou não o vírus pra cá. O vírus está circulando. Como que o vírus circula? Por contato. É isso que vocês estão vendo. É o quê? Pessoas circulando na cidade. Eu acabei de passar ali agora. Tem uma fila imensa em frente à caixa econômica. E o centro da cidade está fechado. Não sei por quê. Não é recomendação nenhuma do Ministério da Saúde. Não é recomendação. Não sei se o secretário de saúde eu não conheço, nunca vi, também não tem interesse, tá? Nem no governo que atual está. Tanto é que eu não votei nele. Não tem nada contra também. E eu não entendo por que fechar o centro da cidade, botar uma barreira de terra que está tirando o direito de ir e vir das pessoas, ferindo a Constituição Federal. Outra coisa, tanto é porque eu sou munícipe. Se quiserem, eu posso pegar meu título e mostrar que eu voto aqui na cidade. Não, mas se não fosse também, é a sua opinião. Então, beleza. Aí, vamos lá. Tem uma barreira de terra na cidade, nas entradas principais, e não tem uma barreira de sanitária. Eu entro na cidade sem aferição de temperatura, igual nas outras cidades tem. Eu entro na cidade sem prestar nenhum esclarecimento. Qual é o meu trajeto dentro da cidade? Eu tenho o direito de vir aqui, de entrar aqui, porque eu sou munícipe da cidade. Eu tenho meu título de eleitor de Rio Bonito. Tenho meu concorrente de residência de Rio Bonito. Tenho parente em Rio Bonito. Ou seja, sou nascido em Rio Bonito. No entanto, quando eu entro na minha cidade, tem lá uma barreira de terra na entrada principal. Tem outra barreira de terra na entrada, na outra entrada do outro lado, na extremidade da cidade. E eu vejo que tem aglomeração de pessoas. referindo o decreto estadual que diz o seguinte, aonde tem caso, o novo decreto que saiu ontem, para vocês verem que eu estou autorizado. Aonde, se eu tiver errado, você me corrija. Aonde tiver casos de coronavírus, principalmente com óbito, é para ter barreira sanitária e não é para funcionar nenhum tipo de comércio. Só está autorizado material de construção, lotérica não está autorizado, porque o decreto caiu, material de construção, farmácia e supermercado. Fora isso, não é para funcionar. Rio Bonito acho que é outro estado. É, aqui os caras fizeram um bloqueio desse aqui, sem pedra em cabeça. Eu estou entendendo. E aí Ronaldo, é para isso que eu estou chamando a atenção, o efeito prático, ele precisa, você precisa entender, perceber o efeito prático. Enquanto a gente está conversando aqui, o amigo que está prestando atenção na gravação, quer dizer, a gente está ao vivo aqui no meu Facebook. Sim, sim. Quem está nos acompanhando, está vendo que o trânsito aqui atrás da gente de pessoas está normal. Está normal, é o que eu estou entendendo. Olha só, para você ter uma ideia, eu não sei se é a economia, teoricamente, porque eu acho que eu não tenho tanto emprego na cidade para isso, está girando mais do que quando a cidade estivesse no período normal de comércio aberto. Você pode analisar que tem muito mais pessoas procurando consumir do que quando o comércio está aberto. Eu não entendo. Outra coisa que também até hoje eu também não estou para entender é por que a loja americana tem autorização para abrir, as outras lojas pequenas não têm. Já aqui... Porque na atividade comercial dela é gênero alimentício. Não, mas não é gênero alimentício. Você tem que entender o seguinte, você tem que ter arroz, feijão, macarrão. Ela não vende isso. Ela vende pipoca, vende doce, vende mariola, vende essas coisas de utilidade. Mas é o que não se dá para entender. Mas como o Rio Bonito é uma cidade, parte do país, vamos dizer assim, igual alguns políticos têm falado, e do estado do Rio e São Paulo, que eu também não tenho nada contra eles... Pessoal que estava reclamando do som ruim aí, agora melhorou que eu tirei aqui o equipamento. É, é. Eu não entendo que, pô, um funciona, o outro não funciona. Já que está contaminado e está deixando todo mundo circular na cidade, para você ter uma ideia, eu vou trazer uma notícia de primeira mão para você. Na cidade de onde eu estou vindo, lá de Macaé, o prefeito simplesmente bloqueou, porque lá tem um cartão de gratuidade para você pagar um real na passagem. Diferente daqui, você paga três, quatro reais numa passagem para andar duas quadras. Lá você paga um real e anda de uma extremidade a outra do município. Ele bloqueou para o povo não andar e tirou o transporte da rua. Hoje alguém nas redes sociais aqui, uma postagem que eu fiz, sugeria isso. Você está entendendo? Ronaldo, suspendeu. A única coisa que está rodando na cidade é o transporte de aplicativo. Vocês estão entendendo a gravidade da coisa? Eu, infelizmente, estou vindo aqui por necessidade, porque a minha conta é daqui, do banco aqui, eu tenho que vir aqui na agência. Ronaldo, muita gente está vindo para a rua por necessidade. A gente entende que nós estamos no início de mês, né? Muita gente precisa receber seus recursos, pagar alguma coisa. Certo, certo. Mas o volume de gente bater no perno é muito grande também. Muito grande. Você vê o pessoal jogando, eu vi o pessoal jogando ali. Você viu o dominó ali, pô. Me ajuda, gente. Fique com Deus, fique na paz de Jesus. Vamos pedir para Deus nos abençoar e livrar dessa dificuldade. Ronaldo de quê? Ronaldo Costa. Ronaldo Costa. Você é motorista de aplicativo, então está andando para caramba nesse tempo aí, né? Deve estar entrando em vários municípios e conhecendo várias realidades. Por exemplo, eu tive anteontem em Vitória e pelas estaduais não tem barreira sanitária. Alguns municípios estão fazendo barreira sanitária. Por exemplo, em Carapibus não entra ninguém se não for munícipe com comprovante de residência. Não entra, não adianta ir. Se você for para Kissamã tentar passar por Macaé, não adianta, não vai entrar. Em São Francisco do Itabapuana, também é a mesma coisa. Só entra se você for conduzir algum munícipe até um determinado local, tem que informar e retornar. Se andar dentro da cidade, é passível de multa. Eu não entendo, voltando aqui para a realidade aqui, um guarda municipal sem um termômetro, sem nada, não vê nada. O cara entra, sai, não vê. A população também não é testada. É complicado. Então, indo para o Rio de Janeiro, está um pouco mais tranquilo. Porém, Niterói também está complicado. Outro município, Bom Jesus, hoje já teve mais um caso de coronavírus. Tanto é que não vai poder abrir por causa do decreto. Todas as cidades que tiver caso, o decreto... Governador liberou só para quem não tem caso. Cidades que não tem caso, positivado. Isso aí. Então, o que acontece? Não é o caso de Rio Bonito, porque Rio Bonito já está entrando no ranking. Chegamos ao terceiro caso, já tem dois óbitos. Então, é complicado. Alguns ainda duvidosos, porque aconteceu antes de estourar esse problema. Então, assim, pessoas que nunca, que você vê por questão financeira, não desprezando, nunca saíram da cidade, assim, para um determinado lugar onde teria essa condição. Então, não vou entrar nesse mérito. Cabe às autoridades aí pesquisar sobre isso. Então, assim, não é de se entender o que está acontecendo tanto aqui quanto ao nosso redor. Ok? Agora, para me retornar para Macaé, eu vou ter que comprovar a residência, vou ter que comprovar a moradia lá. Para você entrar lá, tem que ir. Para mim, entrar em Macaé. Bem lembrado, o pessoal que está indo para Macaé, se não tiver uma comprovação de locação e trabalho essencial, não faça na barreira. Não adianta ir, não adianta insistir, não tem caminho alternativo. Vai ficar no caminho. Tá bom? Beleza. Ronaldo, obrigado. Quero ter contribuído aí. Muita coisa, muita coisa. Eu só não vou tocar porque... Não, pode, até porque o pessoal no vídeo está reclamando aqui que a gente está muito perto. Não, mas está tranquilo. Está tudo higienizado. Sobre máscara... Ronaldo, obrigado, irmão. Valeu. Valeu. Obrigado. Esse é o nosso amigo Ronaldo Costa, participando conosco aqui, deixando sua entrevista. O meu equipamento aqui deu um probleminha e eu tirei ele para o som ficar melhor para você. Eu tenho que enxergar a câmera mais perto. E aí a gente está aqui no centro de Rio Bonito, na rua Doutor Matos, né? Tá bom, irmão? Mostrando aqui um bloqueio que foi feito, né? O bloqueio esse que não impede que nós tenhamos movimento de pessoas. As filas seguem acontecendo normalmente, né? Alguém aqui me perguntou... Beleza, minha gente. Então, vamos lá, seguindo aqui com a nossa programação. Você ouviu aí, então, a entrevista com o nosso amigo Ronaldo Costa, né? Nos prestigiando aí, dando a entrevista para a gente, hoje, no centro de Rio Bonito, né? Muito obrigado, Ronaldo, pela participação, fazendo algumas ponderações. Uma entrevista bacana, porque, apesar do chiado aí do equipamento que estava atrapalhando, mais o Ronaldo que gira aí toda a nossa região com o seu serviço de transporte aplicativo, né? E conhece bem aí a dinâmica da nossa região, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo lá, né? O que está acontecendo nos lugares aí. Chega aqui para mim mais uma notícia, né? De que a tenda, a tenda, para receber a equipe de barreira sanitária, que vai ser instalada lá no início de Rio Bonito, na entrada de Rio Bonito, ali para o Green Valley, a tenda está, está a postos, né? Está a postos, mas sem ninguém. Por enquanto, só a tenda lá e está do mesmo jeito que estava quando eu vim aqui para a emissora para apresentar o programa Flávio Azevedo. Então, minha gente, 5 horas 14 minutinhos aqui na Rádio Jornal. Deixa eu lembrar para você que já, já começa aqui o nosso programa Boa Tarde com Gilmar, nosso amigo que já está aqui, acomodado ali na recepção com o seu vidro de álcool gel, né? Deixa eu lembrar para você também que está me acompanhando, que amanhã, aqui no nosso programa, participa aqui conosco o meu amigo Léo Peclar, né? Vamos falar outra vez aqui de emoções, sentimentos, de como é que está a nossa mente, e a nossa cabeça aí nessa, nessa confusão, nessa barafunda toda de, nessa barafunda toda aí de, de, de quarentena, né? E quero aqui aproveitar a oportunidade também, você aí que está ligado no nosso programa Flávio Azevedo, para finalizar aqui a nossa programação, trazendo, e um abraço aqui para o meu amigo Alexandre Leal de Carvalho, grande abraço para você, meu irmão, nos acompanhando aí pelo, pelo Facebook, né? Quero aproveitar aqui a oportunidade para trazer para você que está ligado no nosso programa, é, nossa última notícia de hoje, né? É, aliás, notícia que foi amplamente divulgada ontem, né? É, muita gente curiosa, né? Muita gente, é, 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 vigiando a informação, né? E foi, foi publicada na, na, pelo jornal O Fluminense, né? A notícia que foi publicada pelo jornal Fluminense, a Polícia Rodoviária Federal, é, apreendeu 30 mil litros de cerveja irregular aqui em Rio Bonito, né? Tem uma galera que está aí salivando, né? E, antes de mais nada, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade, para dizer o seguinte para você que está ligado aí no programa Flávio Azevedo. Minha gente, não é cerveja falsificada, igual tem um pessoal dizendo aí, olha, vai dar barrica d'água, vai dar sapinho, é, seu filho vai nascer com quatro orelhas, né? Com dois naris, porque, minha gente, nada disso. Eram questões fiscais que constavam a ilegalidade, só isso. Problema de nota fiscal, né? Tinha ali uma, uma mutreta ali, mas nada a ver com o negócio de cerveja falsificada. A treta que tinha é de ordem fiscal, e a Polícia Rodoviária Federal aprendeu, na manhã de ontem, dois caminhões que transportavam cerca de... Olha aí a galera que gosta de tomar uma cerveja aí, olha, olha quanto, hein? Olha quanto foi, hein? Foram 31.680 litros de cerveja. Rapaz, os meus amigos cervejeiros, na hora que vêm falar nesse número, 31.680 litros de cerveja, a língua chega estalada, meus amigos aí. Cervejeiros, o caso aconteceu aqui em Rio Bonito, né? Os agentes da Delegacia de Niterói, da Polícia Rodoviária Federal, faziam uma ronda na altura do quilômetro 262 da BR-101, quando avistaram uma carreta em atitude suspeita. Pessoal, aqui para mim, o que significa uma carreta em atitude suspeita? O que é uma carreta em atitude suspeita? Eu, sinceramente, uma pessoa com uma postura suspeita, até consigo entender, né? Eu já participei de algumas palestras de policiais, de agentes de segurança, né? Que eles falam na questão do andar, né? A vestimenta da pessoa, a forma como o cara está olhando, né? A forma como o sujeito está stalkeando um, stalkeando outro, acho que isso acaba sendo importante, né? A gente destacar. Mas, uma carreta em atitude suspeita, eu nunca tinha visto, né? Durante a abordagem, o motorista apresentou à equipe da Polícia Rodoviária Federal uma nota fiscal das 1.200 caixas de cerveja que estavam sendo transportadas. Após consultas nos sistemas de segurança, os agentes constataram que o documento possuía indícios de falsificação. Ao ser indagado, o condutor do veículo informou que pegou a mercadoria, juntamente com o outro motorista, em Sergipe, e tinha como destino a cidade de Itaboraí. Durante o deslocamento para o posto fiscal, para fazer o procedimento, os policiais identificaram a segunda carreta, realizando entrega de produtos em um depósito de um mercado da nossa região. Aqui em Rio Bonito, se não me engano, na área do IT, na fiscalização, a equipe da Polícia Rodoviária Federal constatou também irregularidades fiscais de 17.200 litros de cerveja. A ocorrência foi encaminhada para o posto fiscal de Itatiaia. Beleza, minha gente? Então está aqui. Primeiro a gente precisa corrigir essa informação que foi vinculada ontem. Olha, foi apreendido dois caminhões de cerveja falsa. Fake news. Lorota. Tem nada de cerveja falsa. São cervejas. A ilegalidade que tinha foi isso aqui, olha. constatou irregularidades fiscais de 17.280 litros de cerveja. Ou seja, existia uma nota com um volume X de cervejas que estavam sendo transportados e, ao ser verificado, observou-se que tinha mais coisas ali. A nota não era lá muito... Então, os problemas que foram percebidos foram de ordem fiscal. Não estou amenizando aqui o crime, não estou amenizando aqui a irregularidade fiscal que foi cometida. Só para as pessoas não entenderem errado, porque nas redes sociais eu estou vendo um monte de gente falando, inclusive amedrontando os grevetores de cerveja. Olha, fulano, cuidado, você que pode tomar cerveja. Vai ficar broxa. Vai ficar não sei o quê. Gente, nada de cerveja falsificado. Nada disso, nada disso. As irregularidades eram de ordem fiscal, na nota, no carregamento, no volume que estava sendo transportado. Essa era a irregularidade que foi encontrada aí nessa matéria que foi veiculada, gente, pelo jornal O Fluminense. E os empresários daqui da cidade de Rio Bonito estão enrolados nesse embrólio aí agora. Não é o primeiro embrólio. A rapaziada consegue desenrolar, porque já, na minha concepção, já conseguiram desenrolar coisas mais graves. E não adianta você ficar me perguntando quem é. Não, que eu não vou dizer. Só de zoeira eu resolvi que não vou dizer. Esse episódio aqui especificamente, não vou dizer quem são os empresários. Mas, você deve estar ouvindo alguns nomes. É esses aí mesmo que você está ouvindo. Bom, vamos lá, minha gente. Vamos em frente. 17 horas, 21 minutinhos. Vamos caminhando aqui para o final do nosso programa Flávio Azevedo. Deixa eu ver se chegou aqui mais algum alô, mais algum abraço, né? Deixa eu mandar aqui, galera, um cumprimento para meus amigos que estão hoje completando mais um ano de vidro. Os aniversariantes desse dia 8. Cadê? Minha amiga Juliana Soazabal. Esposa do grande Taylor, né? Abraço aí para a Juliana. Meu amigo Flávio Monteiro, que é policial militar aqui em Rio Bonito. Popularmente chamamos o Flávio de Leão, né? Abraço aí para o Flávio Monteiro. E o meu amigo Humberto Pinto Correia, né? Humberto do Criar, como nós chamamos, né? Esposo da minha amiga Cristina, comandante lá da Escola Criar. É nosso... é aniversariante hoje também. Um abraço aí para essa rapaziada. Há muitos anos de vida e parabéns. E, minha gente, finalizando então aqui a nossa programação, eu quero aqui destacar para você, que está nos prestigiando, que está nos acompanhando. Então, eu ontem ia tratar desse assunto e não consegui por conta do tempo, né? E quero finalizar aqui o nosso programa destacando os agentes comunitários de saúde que não receberam seus pagamentos. Ontem eu falei aqui rapidamente disso. Tinha falado também do Instituto de Previdência, do Iprevib. E hoje eu vi aqui uma postagem no Facebook de uma aposentada, né? Uma beneficiária do Instituto de Previdência, dizendo que sai hoje o pagamento dos aposentados e pensionistas. Ou seja, eu quero voltar à tecla de ontem e dizer que os aposentados e pensionistas tinham que ter recebido os salários deles. Primeiro porque todo mundo, sobretudo por estarmos aí nesse combate ao Covid, nessa preocupação com os idosos. Os idosos não estão preocupados com eles, não, né? Mas nós precisamos nos preocupar. Então, em virtude dessa preocupação com a galera da melhor idade, e aposentados e pensionistas, em sua grande maioria, são pessoas já nessa faixa etária da melhor idade. Então, eu quero acrescentar aqui para você, que está ligado no programa Flávio Azevedo, que a informação que eu vejo circular hoje aqui de beneficiários do Iprevib é que começa a pagar hoje. Mas eu acho que a prefeitura tinha que pagar primeiro. Afinal de contas, nós estamos falando de um público que precisa de grana, usa medicamento, precisa se alimentar bem, por conta desse período aí que nós estamos vivendo. Então, eram os primeiros a ter que receber a grana, né? O prefeito devia ter atentado para isso. Bom, e em relação aos agentes comunitários de saúde, que hoje, dia 8, ainda não recebeu a grana, o que me foi dito pela secretaria de administração, eu liguei especificamente para a secretária de administração, a Fabiane Mota, para saber o que estava acontecendo, e ela me disse que houve um desencontro entre as secretarias de saúde e de planejamento, alguma coisa nessa direção, e, por conta disso, o pagamento dos agentes comunitários de saúde ficou prejudicado. Bem, em virtude disso, uma folha suplementar já está pronta na secretaria de administração para fazer o pagamento dos agentes comunitários de saúde de Rio Bonito. Eu estou falando aqui de Rio Bonito, onde os agentes comunitários de saúde não receberam os seus salários. A secretária disse que essa folha de suplementar já está pronta, uma mensagem estava para ser enviada, ela não sabia dizer se já tinha sido enviada ou não para a Câmara de Vereadores aprovar o recurso, ela não soube me dizer se já tinha sido liberada essa mensagem para a Câmara. Perguntei na Câmara, alguns dos operários lá da Câmara de Vereadores, eles me informaram que a mensagem ainda não havia chegado, não sei como é que está hoje. Tudo que eu estou trazendo é informação de ontem, pode ser que hoje já tenha chegado. Então, para você, meu amigo agente comunitário, eu recebi aqui uma mensagem muito simpática de uma moça. Flávio, dá uma força para a gente aí. Então, está aqui a exposição do assunto, diga-se de passagem, mais uma barbeiragem da Prefeitura de Rio Bonito. Não adianta agora a galera querer botar culpa na Câmara de Vereadores, não, porque a barbeiragem foi lá atrás. O pagamento dos agentes comunitários de saúde, se não me engano, agentes de endemia, ele não foi feito simplesmente por uma barbeiragem da administração municipal. Desse encontro lá da Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Planejamento, e aí acabou atrasando essa questão. E agora, uma folha de pagamento suplementar está pronta, a Câmara vai receber essa mensagem do prefeito de autorização para suplementação desse pagamento, ou já recebeu, vai receber nos próximos dias. Então, é essa a história. Não adianta querer botar culpa no vereador, não adianta querer botar culpa em fulano e ciclano, porque foi ali, mais uma vez, uma barbeiragem que acontece ali, um desencontro, e aconteceu esse fato aí que nós estamos trazendo para vocês. Estou fazendo contato aqui com o pessoal da Câmara de Vereadores para saber se a mensagem já foi protocolada pela Prefeitura, que até ontem, segundo lá o pessoal da Procuradoria, ainda não havia chegado essa mensagem por lá, para que os vereadores façam uma reunião extraordinária para aprovar esse recurso para o pagamento dos agentes comunitários de saúde. Beleza, gente? Então, 17 horas e 26 minutinhos, eu vou ficando por aqui, agradecendo você que está aí nos acompanhando, prestigiando a nossa programação, a galera que está aqui nos prestigiando, e vamos ficando por aqui. Beleza? Eu agradeço aqui os amigos que estão nos prestigiando. Deixa eu encontrar aqui, pessoal, a minha vinheta de fechamento do programa. Isso, beleza. E amanhã eu volto. Amanhã eu volto às 12 da tarde. Amanhã eu recebo aqui o meu amigo Leonardo Perclati. A partir de 2h30 ele vai estar aqui conosco. E vamos aí falar de emoções, sentimentos, etc, etc, etc. O Leonardo Perclati, terapeuta, hipnólogo. Vamos falar sobre uma série de assuntos aqui amanhã. Então, beijo no coração de todos. Que o Papai do Céu abençoe cada um. Sigam aí na companhia do meu amigo Gilmar Cordeiro. Hoje é boa tarde, Gilmar? Hoje é boa tarde com o Gilmar. Beleza. Então, é isso. Abraço, minha gente. Beijo no coração. Já, já está no ar para você o Boa Tarde com o Gilmar. E eu vou ficando por aqui. Valeu, pessoal. Abraço grande. Tudo de bom. Muito obrigado pelo seu carinho. Você que está sempre aí nos prestigiando. Vamos lá? Deixa eu ver se eu consigo soltar aqui a minha vinheta. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou o programa Flávio Azevedo.